As Elytras no servidor da Elytra estão basicamente banidas, porém eu abri uma loja de Elytra E meu objetivo com ela era alugar Elytras e conseguir muita bufunfa, no caso nederita E eu até consegui, porém eu acho que tem pessoas me espionando Então eu decidi mudar minha loja pra debaixo do Void, um local totalmente secreto que só algumas pessoas vão saber E que eu posso me defender a qualquer momento, então se você quer ver como isso ficou, como eu fiz e no que deu É muito importante que veja o vídeo até o final, fechou? Por mais maneiro que seja a nossa loja ilegal de Elytra, querendo ou não, ela gera muitas suspeitas E quando eu falo muitas, são muitas E de uns dias pra cá, eu andei pensando muito E cheguei à conclusão que o meu único problema não é só simplesmente o Knight Que é o cara que deu início a esse negócio de anti-Elytra Por mais que tenha sido ele quem queimou as Elytras, ele nunca está sozinho Da mesma forma que eu tenho as pessoas que estão comigo, ele tem as pessoas que estão com ele E existe uma possibilidade de a qualquer momento ele tentar pregar alguma armadilha em mim ou algo do tipo E pensando nisso, eu vou mudar a minha loja Essa loja de Elytra é muito linda e legal, porém ela é muito chamativa O meu plano é o seguinte Aqui eu vou pegar algumas armadilhas pra quem tentar vier comprar Elytra E vou fazer um esquema de cartão seguro Como assim cartão seguro? O cartão seguro pode ser, por exemplo, essa simples luneta A pessoa que tiver essa luneta vai conseguir saber as coordenadas reais da minha loja Basicamente eu vou vender esse cartão aqui na loja Então quem quiser tentar conseguir alugar uma Elytra Ela no mínimo vai ter que me fornecer uma grana pra eu conseguir algo Porém, pessoas como a Yu e o Apu, que já são meus clientes, vão ter acesso a ela de boas Assim, caso alguém tente passar a perna em mim, no mínimo eu ganho alguma coisa Mas fazer isso tudo, querendo ou não, não vai ser uma tarefa nem um pouco fácil E eu tenho coisas pra fazer e pessoas pra conversar Porém, antes, eu tenho que buscar comida pra um amigo nosso Cara, eu percebi que isso tá virando uma tarefa diária A gente basicamente tem que pegar peixinho pro nosso gato e ilume todo dia Então hoje eu vou pescar um peixe a mais pra não ter que ter esse trabalho amanhã Eu vou deixar um peixe guardado pra ele e eu levo pra ele E por falar nisso, eu tô adorando andar de cavalo no Minecraft Eu acho que é muito mais legal do que ficar usando Elytra ou só teleportando com o Enderpearl Eu tô achando maneiro De qualquer forma, estamos chegando em casa, então vamos alimentar o ilume Ah, e deixa o gostei e se inscreve no canal, fechou? Tá bom, e agora a gente só tem que alimentar o gatinho Mas já que eu já mostrei isso ontem, vamos de uma forma mais rápida Que tal assim? E aí, ilume, suavidade, mano? Olha que legal, ele sempre troca de lugar, né? Quando eu venho Engraçado que ele não foi no baú nenhuma vez ainda, né? Eu jurava que ele ia adorar ficar em cima do baú Será que ele fica em cima do bloco de nota também? Amiguinho, depois eu passo mais aqui, porque hoje tá meio corrido, Ilume Enfim, até depois Ah, e em breve nós vai ter nossa base secreta pra você poder ficar livre, tá? Tá bom, agora que o ilume já está alimentado e eu já guardei outro peixinho pra amanhã Eu queria dar uma conversada com a Sam, porque eu tenho assuntos a resolver com ela Porque querendo ou não, ela fez o meu rosto gigante no servidor Mas antes de falar com ela, vamos pegar uma coisinha em casa que eu tenho uma ideia Oi Oi, você tá procurando alguma coisa? O que você tá fazendo na minha casa, nos meus baús? Ah, você vai me expulsar também assim, né? Beleza Eu não tô te expulsando porque você tava procurando nos meus baús Ah, não pode mais se provocar Pô, Ilge, eu sou pobre, velho Todo mundo anda me trollando aí, né? Não faço nada com ninguém Não, realmente, você não faz nada com ninguém, né? Enfim, Sam, eu tava querendo falar com você Vem cá conhecer a porta Meu cavalo não Meu cavalo não Tá Conhecer a porta é como assim? Então, lembra que você fez eu? Ah, lembro perfeitamente Muito engraçado, muito engraçado Ficou engraçado mesmo, né? Enfim, eu queria conhecer a sua casa Tu pode me mostrar onde é a sua casa? Oi, eu fico feliz que você tá perguntando isso Eu não sei se você chegou a ver Mas eu construí a casa nova Vem por aqui Ó, sabe o que que é o bom? É que daí eu nem esqueço como você não, tá ligado? Que às vezes no mais eu esqueço como é que eu sou fácil Daí eu olho por ali Sam, vou vazar teu rosto, Sam Vou vazar teu rosto, Sam Não, 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 não Ah, foi o que eu pensei Foi o que eu pensei Vem aqui Ô, a minha casa é aquela ali, ô, Ilge O que você acha? Qual? Aquela porta, é um pouquinho Tu mora naquela porta Qual é o problema? Você mora no Coelho Dourado? Tá, tá bom, justo E como que é? Você vai me apresentar ela? Qual que é a boa? Não, eu quero te apresentar Eu já vou dizer de agora Que ela não tá pronta Se for ver Tipo, tá mó aberta aí e tal Inclusive, Ilge Esse cavalo rosa aqui Eu peguei lá da corrida que nós fez Esse é aquele cavalo que eu corri com ele? Olha, não sei Mas se você colocou essa armadura nele Ele é teu então agora Renomei ele depois Não, beleza, beleza É porque eu lembro que o meu cavalo era mó rápido, tá ligado? O Pedro tinha falado É como nós estamos até da hora Esse cavalo é bem rápido mesmo, né? Sobe aqui, sobe aqui Ela ainda não tá decorada, Ilge Mas seja bem-vindo Temos vários andares aqui Como você pode ver Tá, é uma casa bem complexa Não vou mentir Mas cadê sua casa? Seus itens, suas coisas? Ah, eu não trouxe meus itens pra cá ainda Eu trouxe, tipo, alguns baús aqui Se for ver Mas eu não trouxe Ah, interessante Oi? É, Ilge É porque tinha diamante lá, Ilge Eu não peguei não, não peguei não Pegou sim, Zé Não, não peguei não Tinha cinco diamantes Não peguei não O que você tá fazendo aí, Nói? Nossa, o que é aqui? Não O que é aqui, Sam, hein? Por que você entrou no quadro, Ilge? Isso é só passagem secreta? Não é passagem secreta, não Aqui é... Nossa, meu Deus Você até é uma passagem secreta sua Tá triste Por que? Ah, você tá falando assim Como se você tivesse uma passagem secreta Eu tô mega secreta Que você nem tem, tá ligado? Por quê? A minha passagem secreta Pelo menos é uma farm de XP Você tem passagem secreta? Na Irmandade 1, lembra? Ah, você tem uma passagem secreta Não, mas vem cá Na moral, Zé É pública passagem secreta Todo mundo sabia dela Mas tá bom, né? É que você nunca faz nada Ih, a voz dela cortou Porque ela caiu Tá bom, vamos fazer isso daqui então Vamos deixar um buraco bem maneiro Pra quando ela voltar Pra ela aprender a parar de me roubar E depois, agora eu já sei o que eu quero Eu queria saber exatamente Onde que era a base da Sam E os possíveis de esconderijo dela E, ironicamente, eu descobri Onde o esconderijo dela Eu já tenho tudo o que eu preciso Aqui da casa dela Vamos sair daqui Até porque Como é que ela me rouba? Mano, você dá pra acreditar Tipo, não foi combinado nem nada Ela realmente tava lá Na minha sala de baús, mano Menina louca, menina louca Por falar nisso Comentem ideias do que eu posso fazer Pra me vingar da Sam Tipo, eu sei onde é a base secreta dela agora E ela fez minha cara gigante Eu tenho que fazer alguma coisa, tá ligado? E bom, seguindo agora em diante Depois de resolver esse pequeno assunto Que a gente tem pra resolver Eu quero começar a trabalhar No esquema de fazer a minha loja no Void A questão é Eu tenho duas possibilidades Eu posso usar aquele buraco do Apu Que é um buraco gigantesco Que já tá cavado pro Void Eu acho que não ia ser muito legal Porque lá é um local suspeito E também porque não é meu Então eu vou fazer um buraco no Void E nós mesmos Até porque não precisa ser um buraco tão gigantesco É só o suficiente pra caber a loja Que é pouca coisa O problema é Pra fazer essa loja Eu vou precisar de alguns itens Esse aqui mesmo Eu vou levar três laços Agora a gente volta pra casa rapidão Bom, e agora outra coisa Que eu vou precisar Eu acho que só vai ter na Vila Irmandade 1 Que é basicamente Membrana de Phantom Mano, e faz tempo Que a gente não traz Nosso cavalinho aqui Quem lembra Quando a gente ainda morava Aqui nessa casa só E o nosso cavalo Ficava estacionado Aqui o tempo todo Mano Era a casinha do monotone aqui, né? Olha, ele até empilou de alegria E agora eu só tenho que procurar Nos baús aqui As membranas de Phantom Tá bom Temos oito aqui Agora é só fazer a poção Prontinho Vi aqui A gente vai precisar de três frascos Colocar água neles Colocar aqui no nosso estande de poções E olha que legal Vocês estão vendo que aqui tem três poções? Se eu tirar do meio Some uma E se eu tirar essa e colocar aqui Some outra Ele funciona certinho Só não é em 3D, né? Tá bom Essa textura, pra ser sincero Achei ela muito medieval E estranha Mas ela promete ser 3D Mano, olha que engraçado Vamos fazer nossa poção nela Primeiro a gente coloca O fungo do Nether Não sei se mudou alguma coisa não É, não mudou nada Aproveitei também Pegar uma redstone aqui Pra aumentar o tempo da poção Porque eu acho que vai ser uma boa E temos aqui Queda lenta de um minuto e meio É, a redstone vai ajudar muito Tá, e com isso temos Três poções de queda lenta De quatro minutos Não era bem o tempo que eu queria Mas tá servindo Mano, o que que é isso? Do nada Legal Tá bom E agora que a gente já tem Essa poção que vai ser tão útil pra gente Eu preciso achar um local Pra fazer a nova loja Então Queremos invisível Pegaremos nossa elytra E vamos voar O meu objetivo É achar alguma área Que seja muito baixa Perto da bedrock Pra eu poder aproveitar já o caminho Tá ligado? Pra não ter que cavar até a bedrock Olha, aqui é uma área boa Eu posso arrumar essa área aqui Fazer uma entradinha pra loja E fazer um elevador da água Pra todo mundo descer até a altura da bedrock É, eu acho que vai funcionar Perfeitamente isso daqui Tá, aqui vai ser um elevador pra descer E aqui pode ser um pra subir Deixa eu só trocar todos esses blocos aqui Por blocos mais bonitos Obviamente, né? Afinal, minha loja é uma loja ilegal Mas é uma loja de luxo Uma loja cara, né? Quem for utilizar aqui Tem as pessoas que querem no mínimo Uma coisa de alto padrão, né? Tá, vamos buscar algumas coisinhas Pra decorar isso daqui Caras, eu não sei se é muito estranho Mas Mas eu achei que um bloco que ficaria legal Era bloco de prismarino Olha, eu acho que assim está perfeito Vale lembrar que a ideia da loja É ser uma loja meio oculta Então, tipo, a pessoa vai vir aqui Vai ter umas coisas aí de prismarino Ela vai saber que é a loja E ela vai vir Aí vai ter um zúnel de subida E um de descida Então, vamos cavar tudo aqui Tá, se passou bastante tempo E agora a gente já tem o túnel Até lá embaixo Que não dá pra ver muita coisa E até lá embaixo Que também não dá pra ver muita coisa Meu plano é fazer Aqui pode ser a subida E aqui pode ser a descida Tá bom, vai demorar um pouco aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos atirar uma enderpeel lá embaixo Prontinho Tá, uma luz aqui Aqui eu boto um feno O ideal seria colocar uma placa aqui Só que eu esqueci de pegar Então fazer o que, né? Tá, já que eu não tenho uma placa Por enquanto eu vou deixar uma água aqui Acho que é melhor, né? Aqui a gente bota uma areia da alma E agora a gente vai começar a espalhar aulas E eu vou ter que pegar mais placa depois E basicamente Com isso a gente está fazendo um elevador da água Pra gente poder sair sempre que quisesse Da nossa loja ilegal Que vai ser debaixo do bedrock O importante dessa loja É sempre ter vários mecanismos seguros Pra ninguém conseguir achar a gente A gente conseguir fazer tudo em segurança, sabe? Enfim, já subimos esse corredor Agora eu tenho que buscar placas Algumas, umas cinco placas, tá bom Tá, agora eu posso pular aqui Porque já tem água Placa aqui Placa aqui Placa aqui Aqui eu boto uma aguinha E aqui um bloco de feno Porque ele é maneiro Pronto, agora não tem mais dano de queda Pra descer E pra subir Tem os blocos de alga Bom, vamos testar, né? Vamos subindo rapidão de boas E agora vamos ver se a gente desce em segurança Maneiro Tá, o próximo passo então É que na descida A gente abriu uma área Essa área vai ficar aqui E ela vai ter três por três Então Eu vou ter que cavar toda essa área aqui E destruir essas bedrocks A parte boa É que eu já gravei um vídeo Quebrando bedrock com a pool Então eu já decorei como faz isso aqui Não é tão difícil não Vamos pegar os recursos Então vamos começar pela que tá mais longe A gente bota uma obsidian aqui Uma aqui Trap door Um pistão aqui Nether hack aqui Outro pistão aqui TNT Tá, mais ou menos assim Tenho minhas dúvidas se tá tudo certo De qualquer forma Eu agacho aqui Venho pra cá Venho um pouquinho pro lado Ativa a alavanca E segura o botão de colocar bloco É, não foi Fato engraçado Quando rolou essa explosão Quebramos o cristal de prismarino Obviamente E diamante E agora veio com toque suave É que claro Foi da TNT, na verdade Enfim, agora é um processo cansativo De tentativa e erro Até funcionar E é, foi Basicamente é isso Quando o pistão para pra cima É que quebrou Agora Eu só tenho que quebrar Mais essas pouquinhas aqui Olha, coisa pouca Só pra fechar a área De 3x3 Então vamos lá Prontinho Terminamos de cavar Uma boa área aqui Só ficou uma área 3x3 Como vocês podem ver aqui Olha Toda área que a gente queria Já foi cavada Agora só falta A última bedrock Que é a que vai liberar O nosso acesso ao void Por isso que até voltei Aqui pra mostrar no vídeo Tá, e basicamente Como essa aqui é a primeira bedrock Que a gente vai quebrar Pra dar visão ao void Eu quero até mostrar pra vocês Normalmente não vou ficar mostrando Porque é um processo chato E todo mundo tá acostumado Mas acho que a primeira vale É, mas se fosse de primeira Ia ser querer demais, né? Ih, foi! De segunda foi Aí, mané, ó Acessa ao void Agora é só a gente cavar Esse restinho todo aqui Vai dar bom, vai dar bom E bom, gente Ficou mais ou menos assim, ó Eu fechei ali os buraquinhos Pulei algumas luzes aleatórias Por aqui E aqui tá o buraco do void Eu tô com a elytra? Deixa eu mostrar pra vocês Como que é É literalmente Um buraco infinito no void Com uma única passagem Agora meu plano É montar a loja aqui embaixo E a parte boa de ter a loja aqui embaixo É que se alguém tentar passar a perna em mim A pessoa vai estar ferrada Ah, a gente vai precisar De algumas galinhas também E bom, pra fazer esse esquema A gente vai precisar Dessas duas cerquinhas do Nether As cordas Ah, estão aqui Por isso que tinha perdido as cordas já Olha o puto ali, gente Porque o nome dele tá cinza Porque ele tá ausente Legal Se eu não me engano Esse daqui é o carro do ovo da Nogal É, boa Peguei alguns ovos Que a gente vai precisar, galera E agora A gente só precisa pegar alguns barcos Bom, na teoria Tem tudo pra dar certo aqui Vou quebrar essa obsidian aqui Colocar a cerquinha Tem que quebrar aquela ali agora Depois eu quero tampar aquele bloco ali depois E coloca a cerquinha Boa Obsidian aqui Aquele ali não vai precisar Tá bom, tá bom Uma galinha Duas galinhas Nossa, nasceu até que rápido, né? Laço nessa aqui E laço nessa aqui Agora a gente precisa que elas cresçam O mais rápido possível Então eu vou buscar algumas sementes Pera aí Tá, vou dar dois peques de semente Pra cada uma Porque isso faz o tempo de crescer Dela diminuir drasticamente Tá, agora dessa Ó, essa já cresceu Ih, essa já funcionou Dois peques era o suficiente Que incrível, né? Agora você Fica aí E vou esperar ela estabilizar Pronto Como vocês podem ver Nós temos duas galinhas Praticamente paradas Com isso feito A gente pode ir pra próxima parte Do nosso negócio Que é avisar nossos clientes Que a nossa loja mudou de lugar E ó, diamantes E aí sim A gente pode finalizar a nossa loja Então vamos lá Opa menina Tudo bom, meu lindo? Como que você tá? Tô com medo Mas tamo aí, né? Tu percebeu que é a primeira vez Que eu te chamo E eu não te chamo de velho Vô, idoso Ou algo do tipo? Não, geralmente isso acontece Quando você quer alguma coisa O que você quer? Então Hoje eu quero uma coisa Olha que incrível Isso aqui é incrível Então, como você tá ligado Você iria até um cliente Da minha fantástica loja oculta Eu mudei a loja de local Eu vou te mostrar o novo local dela Aqui Que foi, Zé? Eu acho que ele tá investigando Alguma coisa Ele fica de longe Falei que eu quero brigar Vem, uai Ele tá vindo Então tá Eu vou quebrar Eu vou quebrar Eu vou quebrar Essa foi a tática dele Ó, o tatezinho Ó, o tatezinho do bonito Tá, mas aí Onde é que fica o negócio? Ó, pô, é o seguinte Como a gente havia conversado A ideia era mudar Minha loja de local Pro local mais seguro Que ninguém pudesse ver, né? Então Desce aqui Meu Deus Bem-vindo Tá seguro Para e ficar tranquilo Tá bom? Tá, ok Já tô vendo ali Cola aí pra você ver Vem cá Cuidado aqui, tá bom? Aham Eu mudei muito de lugar A loja Mano, e aí? Como é que pega a Elytra aqui? A pessoa vai E negocia comigo ali Ela faz o pagamento ali comigo E a Elytra eu dropo fora de lá Pra não ser arriscado Mas se a pessoa tentar me passar a perna Eu tô vendo essas grades aqui Olha, que tem Se eu der uma flechada nelas Cai todos os barcos Daí a pessoa Se você tentar me passar a perna Ela cai e perde tudo já Não tem como Caraca, mano Caso algum momento Queira negociar a Elytra de novo Você fala comigo, tá? Tá, demorou, mano Um pouco de medo Mas tudo bem Não, mas era isso Ó, e não conta pra ninguém Que até agora Só você saber daqui, tá? Ah, relaxa 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 Olá, senhorita E aí, tudo bom? Ai, que custo Meu Deus Oi, tudo bom? Oi, oi Tô bom E você, como você tá? Tô bem E aí, o que você manda? Então, como você é uma Das utilizadoras Dos meus serviços secretos Eu tenho aqui Que te anunciar Que estamos de mudança Mudamos de local Como assim? O que você quer dizer com isso? Bom, como você bem sabe Eu tenho uma loja por aí E essa loja tava muito estampada E cada vez mais tava ficando perigoso pra mim E é com isso que eu decidi mudar de local ela Então, eu queria te mostrar Ah, ok Então você já vai poder me alugar Elytra de novo? Uhum Basicamente é isso Então, se você quiser Pega seu dinheiro Ou Ender Chat que tiver E me siga Só que tem uma coisinha só Toma isso daqui Pra ninguém seguir a gente Ah, beleza Só que também tem uma outra coisinha Hum É, então Como você não me avisou, né Assim Me pegou desprevenido Eu só tenho metade do pagamento Posso pagar metade agora Metade depois? Uhum, juros Paga metade agora Depois paga metade E uma scrap a mais Então, pode ser? Caraca Pegar ou largar Tô negociando com a LG Ou com a Poo, cara? Pegar ou largar Pegar ou largar Aqui é um negócio legal Aqui não pode ser uma coisa fácil Game, vai querer ou não? Tá bom, tá bom Pode ser Tá, então fica duas scrap agora Três depois, fechou? Fechou Tá bom Me siga Tô seguindo, tô seguindo Tá, eu vou ficar com esse frasquinho aqui na mão Pra você conseguir me ver Mas eu vou tentar ser rápido Pra ninguém seguir a gente, ok? Beleza Então, não sei se você ficou sabendo Mas o pessoal que tá anti-Elytra Eles tão muito de olho agora no servidor E o próprio Knight Ele tava Eu peguei ele duas vezes Já parado na minha loja olhando Então é por isso que eu decidi mudar de local, sabe? Caraca O menino, ele veio me interrogar outro dia também Por quê? Uai, ele veio perguntar isso Eu tava Se eu tinha alguma coisa a ver Se eu tinha recebido um tal de um livro Parece que... Ele sabe do livro? Não sei não, é X Novaro Sim Hum, sabe do livro Alguém contou pra ele Mas ele não viu você, né? Não, não, não Não viu eu não Ele veio perguntar pra mim pra Nogal Ele tava vigiando a gente E ó, mudando de assunto Eu tentei colocar uma localização Um pouco mais escondida e secreta Eu vou colocar minha piqueira na mão Pra ficar mais fácil de me ver Mas você tá me vendo aqui? Tô Tá bom, espero que não tenha ninguém seguindo a gente Nossa, LG, que rolê É, pois é Digamos que pelo bem da minha segurança principalmente Mas também dos consumidores Eu decidi fazer a loja ser uma coisa um pouco mais secreta E basicamente a loja agora é aqui Aqui? No meio do nada? Calma, você não chegou na loja ainda Agora vamos descer pra loja de Elytra Nova E cuidado, tá bom? Muito cuidado Como eu falei, aqui tem um grande sistema Pra quem tentar me roubar logo do tipo se ferrar Então a loja tá um pouco mais difícil Agora toda a loja e suas negociações são aqui Pode vir, é só não se mexer Se você ficou parado, você tá segura Bom, você trouxe o dinheiro? Trouxe, mas você quer que eu jogue aqui? Tem certeza? Sim, a Elytra eu passo lá em cima Agora só o dinheiro aqui Só pra garantir que eu não vou ser roubado Tá, toma, toma Tá bom E já que você foi minha primeira cliente Eu vou te mostrar como funciona o meu sistema de segurança Você percebeu que você tá em cima de uma galinha Que tá num barco no void, né? Eu percebi e tô morrendo de medo Basicamente se você tentasse me roubar ou me agredir Eu tô com uma poção de queda lenta Eu simplesmente tiraria uma enderpeu lá pra cima E daria uma flechada na cerca que segura a galinha E você ia cair no void Mas como você foi confiável Toma aqui uma enderpeu pra você poder voltar Ok Caraca, mano Bom, sobe aqui e toma aqui Você tem três dias pra devolver, tá bom? Com o pagamento completo Mais três scraps, tá bom? Que é o juros Perfeito, então tá bom Só repassando as regras Se você perder, emprestar pra alguém Ou for vista Ou qualquer coisa do tipo Eu vou atrás de você, tá bom? Caraca, calma ele, Gino Nós somos amigos Nada vai dar errado Confia em mim, pô Você é uma pessoa super responsável Tchau, tchau